Olá, turma do quinto ano, tudo bem com vocês? A pró espera que sim. Eu sou a pró Vanessa e estou aqui para mais uma videoaula. Vamos lá? Olhem só, turma, hoje é dia 18 do 5 de 2021. Lembrando que as aulas estão disponíveis no canal para que vocês possam assistir hoje ou qualquer outro dia, repetir quantas vezes quiser, quantas vezes achar necessário. Hoje, 18 do 5 de 2021, é uma terça-feira. Nossa aula é de linguagens e nós vamos estudar sobre denotação e conotação. Olhem aí, já ouviram falar nessas palavras. Vamos aprender um pouquinho sobre isso, não é? E para a nossa hora da leitura, a pró trouxe aqui um texto chamado A História da Sopa. Nesse momento, agora, vocês vão utilizar só a audição de vocês, tá bom? Vamos exercitar aí a habilidade da escuta. A pró vai contar a história, o texto escrito não vai aparecer, vocês vão só ouvir. A História da Sopa. Uma senhora estava num restaurante observando com interesse o cardápio e, depois de consultá-lo, resolveu fazer o pedido, solicitando ao garçom uma sopa, que lhe pareceu muito saborosa. O garçom, solícito, lhe serviu a sopa, afastando-se em seguida. Quando ele se aproximou novamente, a mulher o chamou com um gesto e, rapidamente, ele a atendeu. Em que posso ajudá-la, senhora? Senhor, poderia experimentar a sopa, por favor? Mesmo descrente diante daquele pedido, o garçom perguntou com amabilidade se havia algo errado com a sopa. E se não agradava a cliente. Não é o caso. Por favor, experimente a sopa. Raciocinando rapidamente, o garçom, em questão de segundo, supôs que a sopa estaria fria. Não teve dúvidas ao perguntar à mulher. Não sem antes desculpar-se pelo ocorrido. Desculpe pela sopa estar fria. Não se preocupe. Não há problema algum. Eu vou trazer outra. A sopa não está fria. Você poderia experimentá-la, por favor? Não era comum para um garçom experimentar a refeição de um cliente. Mas a senhora insistia demais para que ele provasse a sopa. Sem graça e sem saber qual era o motivo para aquele pedido, e não sabendo que atitude tomar, por achar ter esgotado todas as suas deduções, resolveu perguntar. Se a sopa não está nem ruim e nem fria, diga-me qual é o problema? Se for necessário, posso trazer outro prato de seu agrado. Desculpe-me por insistir, mas se você quer saber qual é o problema com a sopa, você deve prová-la. Diante de tamanha insistência, o garçom se rendeu ao pedido da senhora. Sentou-se à mesa, ao lado da mulher, e alcançando o prato de sopa, colocou-o na sua frente. Ao procurar uma colher, olhou de um lado para outro, mas não havia colheres. Antes que pudesse se pronunciar, a mulher declarou. Entendeu agora? Falta uma colher. Esse é o problema com a sopa. Eu não consigo tomá-la. Pois bem, não é? Essa história foi extraída de um livro de contos, de Jorge Bucari. E ela mostra um pouquinho das dificuldades que às vezes as pessoas têm para se comunicar. Não é? Tudo que a mulher queria era uma colher para tomar a sopa. Mas aí, no decorrer da história, ela não se comunicou corretamente com o garçom para que ele entendesse o que ela que envia. Talvez fosse muito mais simples ela chegar desde o primeiro momento, que chamou o garçom, e dizer Olha, eu preciso de uma colher. Mas ela não fez isso. Não é? Ela ficou o tempo todo pedindo que ele experimentasse, que ele experimentasse. E ele supôs mil e um problemas e não pensou na colher. Isso acontece com as pessoas também no cotidiano, né? No dia a dia. Às vezes nós temos dificuldade de encontrar as palavras corretas, de nos expressar de forma que o outro compreenda. E isso no processo de comunicação é muito importante. Nós precisamos ter habilidade no falar, porque a forma de a gente falar tem que ser adaptada às situações que a gente vivencia. E aí a linguagem é algo muito interessante, porque a língua é algo vivo, é algo que muda. Muda no decorrer do tempo, muda diante da nossa emoção, muda diante da nossa necessidade, muda diante até da pessoa com quem eu estou falando. E ter a habilidade de adequar, de preparar a nossa linguagem para que a gente consiga, de fato, se comunicar. É algo que a gente precisa aprender. E aí, para continuar falando sobre a importância da comunicação, a gente vai estudar hoje sobre denotação e conotação. Vamos saber um pouquinho sobre a importância da comunicação. Olha só. As pessoas, elas precisam se comunicar. Então, a comunicação é algo que existe há muitos e muitos anos atrás. Ela existe desde os primórdios. Mesmo antes da escrita, lá quando os homens começaram a se comunicar, utilizando os desenhos, né? Lá na pré-história, já foi uma forma de comunicação. E as pessoas se comunicam só com palavras escritas ou impressas, né? Mas falando, desenhando, nos gestos também, né? A gente vê aí a linguagem, a Libras, que utiliza os gestos, né? A manipulação dos gestos para que haja a comunicação. E aí, quando a gente fala em comunicação, a gente lembra de três elementos que são elementos muito importantes. Esses elementos se chamam emissor, receptor e mensagem. Emissor, ele está relacionado à pessoa que está querendo passar a mensagem. Nesse diálogo aqui que eu estou tendo no momento, eu sou a emissor. Receptor é aquele que recebe a mensagem. Nesse momento, agora, você que está em sua casa, é o receptor. E a mensagem vai ser toda a informação passada nesse diálogo, passada nesse processo de comunicação. Então, toda a aula que a Pró está preparando aqui, e passando para vocês, ela faz parte da mensagem desse processo de comunicação entre eu, Pró Vanessa, e você, aluno do quinto ano, ou aluna do quinto ano que está em casa. Vamos continuar. Na comunicação, as palavras, elas podem ter sentidos diferentes. Olha a importância aí da comunicação. Lembra que eu disse que para nos comunicarmos, precisamos nos preocupar com aquilo que a gente está falando? Porque o que a gente está passando em nossa comunicação, ela precisa ser entendida, compreendida. Observem só aí, ó. Vamos fazer a leitura dessa tirinha? Isaías, quebra um galho para mim? A Isaías responde, claro? Que bom, preciso que... Ó, clac. Será se Isaías realmente compreendeu o que o colega dele queria dizer? Hum? Quando o colega disse, quebra um galho para mim, será se o colega se referiu a esse tipo de galho? Reflitam aí. O significado das palavras, embora possa parecer algo fixo, não é. Já que a língua é viva, as palavras elas nascem, crescem, elas evoluem, elas podem mudar de forma e de sentido e até desaparecer de determinado idioma. A imaginação do homem também pode ampliar o significado de certa palavra. E ela deixa de significar apenas a ideia original, que é aquela básica e objetiva. Então, a gente observa aí, ó, a vida que a língua tem, não é? O quebrar um galho teve sentido para um e um outro sentido para o outro. O emissor da mensagem utilizou quebrar um galho como sentido, o receptor entendeu de outra forma. Isso a gente observa porque a linguagem é algo vivo, é algo que muda, é algo que se amplia em seu sentido, em seu significado. Por isso que a gente tem que prestar bastante atenção em nosso processo de comunicação, as palavras que a gente utiliza, para que nosso processo de comunicação realmente seja alcançado e a gente consiga ser entendido, compreendido. Observe as duas frases a seguir. A gente vai observar agora, bem assim, na prática, onde é que a conotação e a denotação, elas podem aparecer. Aí nós temos o exemplo de duas frases. A rosa é uma flor, bonita e delicada. O outro exemplo, ela é uma flor. Em destaque aí, a Pro colocou a palavra flor, tanto na primeira frase quanto na segunda frase. Mas quando a gente vai para a compreensão da mensagem, a palavra flor, ela foi utilizada com a mesma função, com o mesmo sentido. Vou ler as frases novamente. A rosa é uma flor, bonita e delicada. Na segunda frase, ela é uma flor. O que a gente percebe? Na primeira frase, flor, aparece no seu sentido real. Então, a gente está falando de flor no seu sentido original, de acordo com o que a gente vai lá no dicionário. Já na segunda frase, o termo é empregado em outro sentido. Quando eu falo assim, ela é uma flor, eu quero dizer que ela é bonita, que ela pode ser delicada como uma flor. Então, a palavra flor, ela tem outros sentidos que fogem do sentido, do significado real da palavra. Aí é onde entra denotação e conotação. E a gente vai ver agora o que é cada um desses termos. Vamos lá. Denotação. Quando nós usamos as palavras no seu significado real, isto é, aquele que encontramos no dicionário, estamos diante de uma linguagem denotativa. A linguagem denotativa não permite múltiplas interpretações, e sim apenas uma, sendo voltada para a objetividade. Quando a gente fala em conotação, a conotação, quando determinada palavra é utilizada com um sentido diferente daquele que lhe é comum, nós estamos diante de uma linguagem conotativa. Além de ser bastante explorada na literatura, a conotação é empregada em letras de músicas, anúncios publicitários, conversas do nosso cotidiano, etc. Então, enquanto a denotação participa da linguagem objetiva, a conotação já é da linguagem subjetiva. A denotação é a palavra no seu sentido real. A conotação já aparece em outros sentidos. A uma palavra pode então aparecer e significar coisas diferentes quando a gente fala em denotação e conotação. Aí a gente volta agora lá para as frases que tinha a palavra flor. E a gente vai observar. Denotação. A rosa é uma flor bonita e delicada. Neste caso aí, a palavra flor, ela está usando aí a linguagem denotativa, porque ela está sendo utilizada em seu sentido real, seu sentido de significado, igualzinho que aparece lá no dicionário. Mas quando a gente fala, ela é uma flor, a gente está atribuindo a palavra flor no sentido conotativo, porque a gente está atribuindo outros significados a esta mesma palavra. Vamos praticar? Observe o sentido da palavra em destaque em cada frase. Escreva D quando estiver sendo usada no sentido denotativo e C quando for conotativo. Então, a gente vai agora observar alguns exemplos. Vocês vão pensar um pouquinho e vão me dizer se eu estou usando sentido denotativo ou sentido conotativo. Vamos lá? Olha só a primeira frase. A palavra em destaque aí, a palavra espelho. A frase é essa. Meu pai é meu espelho. A palavra espelho, ela está no sentido denotativo ou conotativo? Estou falando aí de denotação ou conotação? Vou dar um tempinho para vocês pensarem. Pronto. A palavra espelho aí, ela sai do seu sentido real. Então, eu estou usando a linguagem conotativa. Vamos para outra questão? Olha só essa frase. Quebrei o espelho do banheiro. A gente observa a mesma palavra aí. Espelho. Nesta frase está no sentido... A palavra espelho está no sentido conotativo ou denotativo? Pensem aí um pouquinho. Olha, sentido denotativo. Ela está sendo usada em seu significado real. Vamos para outra frase? Essa menina tem um coração de ouro. Olha só a palavra coração. Está no sentido conotativo ou denotativo? Conotativo, né? Se atribuir um outro sentido. Quando eu falo coração de ouro, quer dizer um coração bom, não é? Ela é bondosa. Quarta frase. A Praça da Sé fica no coração de São Paulo. Novamente, a palavra coração. Está sendo empregada em seu sentido real ou sentido figurado? Ó. Conotativo. Então, está sendo empregada no sentido figurado. Ele fez um transplante de coração. Novamente, a palavra coração. E agora, a gente está falando de denotação ou conotação? Denotação. Para quem acertou aí, ó. Muito bom. E a gente continua. Completou 20 primaveras. E aí, neste caso, a palavra primaveras? Sentido denotativo ou conotativo? Pensem aí. Olha, conotativo. Aí, está se referindo a um outro sentido, não é? Primavera aí está sendo utilizada para representar um outro significado, que não é o seu significado real. Próxima frase. Na primavera, os campos florescem. Olha só, agora a mesma palavra. Primavera. Estou falando aí de denotação ou conotação? Denotação. Muito bem. E a gente continua. Esta mulher é uma cobra. E aí, essa palavra cobra? Ela está sendo empregada em seu sentido denotativo ou conotativo? Conotativo, não é? Eu estou empregando para atribuir um outro sentido a essa palavra. Estava tudo em pé de guerra. Olha a palavra pé. Ela está em seu sentido real ou em um outro sentido? Olha só, linguagem conotativa. Porque atribuiu um outro sentido. Ela estava com os pés inchados. E agora, a palavra pés? Denotativo, sentido real. O alpinista conseguiu escalar a montanha. A palavra em destaque aí é a palavra montanha. E aí, a gente está falando de denotação ou conotação? Denotação. Muito bem. E agora, doze. Ela disse uma montanha de absurdos. A palavra montanha aí está em seu sentido real ou num sentido figurado? No sentido figurado, não é? Para dizer, ela disse uma montanha. Quer dizer que ela falou muito, não é? Falou demais. Sentido conotativo. Este cavalo venceu a corrida. A palavra cavalo aí está na linguagem conotativa ou denotativa? Olha, denotativa. Está em seu sentido real. E a última frase? Você foi um cavalo durante a partida. Então, a palavra cavalo aí está no sentido conotativo. Pronto, agora é com você. Entenderam aí um pouquinho sobre a importância da linguagem? O quanto a gente precisa ser sábio, né? Ao utilizar as palavras. Para que o nosso processo de comunicação se efetive e a gente consiga ser entendido. A forma como a gente deve expressar as palavras. E utilizando aí os sentidos denotativos e conotativos. A gente aprendeu um pouquinho sobre isso, mas você vai continuar. A gente vai estudar sobre esse assunto em outros momentos. Mas agora é o momento da atividade. Então, ó. Prepara o lápis. Prepara a borracha. Prepara todo o seu material. E fica de olho aí na atividade que a sua própria parou para você neste momento. Tá bom? Agora é com você. E, ó. Foca nos estudos. Tchau, tchau, turma. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto